Pessoal, vou falar uma coisa muito séria para vocês. Nunca, nunca, em hipótese alguma, a gente pode jogar qualquer documento de aluno ou de professor no lixo. Nunca. Tem que ter um local aí, uma sala. Em Minas chama Morto, né? Aí eu não sei como que chama, mas é um local que a gente coloca todos os documentos do aluno. Vou dar um exemplo para vocês. Teve uma época em que eu fiquei trabalhando na secretaria e aí chegou um rapaz e falou assim para mim, olha, eu vim buscar meu histórico porque eu arrumei um emprego, eu preciso e tal. Falei, tudo bem, quando que você estudou? Ah, 1970 alguma coisa. Aí eu falei, que sério você fez? Não lembro. Fui procurar no morto e ele queria o certificado dele de primeiro a quarta série na época. Gente, eu achei os documentos dele. Ele repetiu sete vezes a primeira série e ele parou de estudar. E se eu não tivesse guardado esse documento, hein? Como é que seria? E se eu não tivesse guardado esse documento, hein? Como é que seria?